Voltamos com JMV Notícias, edição desta quinta-feira, hoje dia 10 de fevereiro. Falando em quinta-feira, hoje começaram as aulas na rede pública municipal de Indaial. O ano letivo lá de Indaial começou hoje e há poucos instantes uma forte chuva, né, caiu lá sobre Indaial, sempre deixando a comunidade a princípio com essas trovoadas, essas chuvas fortes do fim de tarde, né. Aqui em Tibó o tempo também fechou, está relampiando e sempre há a preocupação. E falando em preocupação, o prefeito lá de Pomerode, Paulo Maurício Pizzolatti, vai na semana que vem, na terça-feira, à Brasília, vai ter um encontro lá com o ministro da Integração Nacional em busca de recursos. Pomerode que nas últimas duas semanas também, né, foi atingida aí por fortes chuvas, inclusive com a interrupção da SC 416 que liga Pomerode a Jaraguá do Sul, que está lá em meia pista, a SC 416. E o prefeito vai em busca de recursos prefeito lá de Pomerode. E falando em SC 416, olha minha gente, buraco na SC 416, na divisa Timbó-Rodeio, está colocando em risco a vida de motoristas, a vida de pedestres, como vocês estão vendo aí na imagem, né, do acostamento, olha ali, uma loucura. Quem passa principalmente à noite a sujeito, que buraco ali, né, sujeito até a morrer. Não querendo fazer aqui sensacionalismo, mas imagina um carro, uma moto, um pedestre, um ciclista cair nesses buracos de acostamento, do acostamento da SC 416 que liga Timbó a Rodeio. Incrível, chamando a atenção aí do D-Infra, né, para que tome providências antes que algo de grave aconteça. Atenção D-Infra, vamos cuidar mais dos acostamentos das nossas rodovias, né. Está aí um exemplo, lá em, também na SC 416 que liga Pomerode e Jaraguá para o Sul, mesma coisa, motorista nem acostamento em certos trechos tem. E hoje o diretório municipal do PSDB, aqui de Timbó, vai ter uma importante reunião às sete e meia da noite, vai ser lá na Câmara de Vereadores, sob a presidência do Valério Zermiani, ele que é o presidente exercício, em exercício do PSDB. E a reunião tem por objetivo o de reunir a base e chamar os mais de 200 filiados. Então, o PSDB aqui de Timbó realizando uma importante reunião logo mais às sete e meia da noite na Câmara de Vereadores. E falando em buraco SC 416, nossa reportagem também flagrou um operário da Constituição Civil trabalhando ali num prédio na Rua Japão, tem o cinto de segurança, tem todo o equipamento, ele está usando capacete, mas não está usando cinto de segurança. Imagina cair ali de cima desse prédio, pode trazer consequências sérias, esse assunto já vem sendo debatido, tivemos operário da Constituição Civil recentemente que morreu lá em Balneário Camboriú, caiu de um prédio de construção em Blumenau também, e constantemente se flagra operários da Constituição Civil não usando o capacete, não usando o cinto de segurança, está colocando em vida, em risco a própria vida dele. Olha a imagem ali, sem com o capacete e sem o cinto de segurança. Deve estar ali no quarto, quinto andar ali do prédio, trabalhando, fazendo o reboco. Lamentável. E vamos ter aí, o Pomerode vai realizar o vigés, o décimo estante, está em Pomerode, vai ser na Praça Jorge Lacerda, no próximo dia 26, vai ser um sábado das nove da manhã às quatro da tarde. Então, o Pomerode realizando mais um instant-ish, no dia 26, um sábado das nove da manhã às cinco da tarde. E Pomerode está se preparando para homenagear a padroeira Nossa Senhora de Lourdes. A programação começa amanhã, sexta-feira, vai ter amanhã à tarde com tarde dançante, vai ter café colonial, e os montanari vai estar animando essa festa. No sábado, tem venda de cuca, churrasco e pastel. A mesma banda de sexta-feira toca a partir das dez da noite de sábado. No domingo, encerra a festa às 18h30. Também no domingo, vai ter uma procissão às 8h30 da manhã. Missa com a benção dos doentes às nove horas. E depois vai ter também o almoço, sorteio de rivas e shows. E haverá parque de diversões nessa festa Nossa Senhora de Lourdes, que já acontece num sábado lá em Benedito Novo. O Cleiton, que é lá de Benedito Novo, já está convidado para participar desta festa. Ele que gosta de cuca, né? Vai lá tomar uma cuca, vai comer uma cuca e tomar um capilé. Tá certo? Bom, depois do intervalo comercial, vamos falar mais sobre esta festa aí que o Evandro Lois, diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV, promoveu uma costelada para o pessoal que participou da transmissão do torneio de verão. Depois do intervalo comercial.